Pois Sara Gonçalves quer vender o seu produto com vídeos, mas não quer fazer os vídeos, não dá, não é? Quer fazer os vídeos, até quer. O que não quer é publicá-los, porque se pensa que a sua dificuldade está a fazer vídeos, está enganada. A dificuldade está na publicação, porque gravar pode dar trabalho, a pessoa até pode não ficar satisfeita das primeiras vezes, portanto vai ter que repetir até a coisa estar eficaz, e depois publicar é expor-se à crítica, portanto, é não deixar que essas coisas atormentem, porque não tem outra maneira. A internet é um meio maravilhoso para vender um produto, sem dúvida. É pensar nas coisas positivas e não se deixar abater pela dificuldade. É publicar todos os dias, grava até que está satisfatório para si, e que acha que serve o seu propósito de venda, e publica, e põe uma disciplina de eu tenho que publicar um vídeo por dia, durante uma semana, durante 15 dias, durante 30 dias, e serve, é consigo. E depois vai vendo a reação das pessoas e também se vai adaptando. Aproveita para fazer perguntas às pessoas, às pessoas responderem, a dar-lhes sugestões e tudo mais, e vai fazendo os seus vídeos. Tem de saber o que é que quer, para onde é que vai, como é que vai, e isto é tudo antes da partida. Neste momento tem o produto, mas não faz os vídeos, ou se faz alguns vídeos, não os publica, portanto, está no ponto ideal, que é tomar uma decisão, se não fizer vídeos, não vai aprender nunca a fazê-los eficazmente. Não vai nunca divulgar o seu produto, e não vai saber a opinião das outras pessoas, que é isso que mais o assusta. Mas é mesmo isso que tem de ser. Quem não arrisca, não petisca, quem não arrisca, não vai à luta, não ganha a batalha. E a vida é uma batalha. Tem de chegar aonde quer e avançar, porque a sua concorrência está a avançar, porque está a publicar. Vai ficando para trás, para trás, para trás, até de tal forma que vai acabar por desistir a ideia. Não faça isso. Vá, vá à luta, força! Vá, 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 vá.